a dica boa é dica compartilhada rapidinho aí ó remove bg baixa esse aplicativo aí ele remove o fundo das fotos você que não manja no photoshop você pode sair na web né só botar remove bg ele vai direto ou aqui baixar o aplicativo de início quando você baixa ele demora um pouco para abrir mas fique tranquilo vamos aqui buscar nossa imagem tomara que não tenha nenhuma pornografia aqui né e aqui bem vamos ver o fundo dessa sandália aqui ó eu escolhi fundo branco toda vez que vou gravar tem um filho da puta que passa acelerando a moto aqui bem filho da puta do cachorro também latindo tá com fogo no rabo essa porra não é possível é demorando mais do que o necessário enquanto isso essa imagem que escolhi aí é de uma sandália né que eu vou postar lá no meu instagram instagram de vendas o nome lá do instagram é leon shop store segue lá que eu lhe dou cinco por cento de desconto aí o filho da puta passa aqui acelerando tendência na cidade vocês escorna aí trans descarga filha da puta e é que ele removeu até a imagem e parece o filho da puta bem aqui já removi deu uma pausa porque tava demorando pouco já removi o fundo essa imagem não tá de boa qualidade mas tem aqui para vocês baixar em hd ele dá um crédito para você se você se inscrever aqui que esse programa é pago mas se você for postar for postar em alta qualidade nem dá para postar aqui instagram por exemplo que eu sei bastante faz aqui download a buceta e fotos aqui já removeu o fundo da imagem esse modelo vai estar disponível aí hoje é de 16 né do 3 aí dá para postar no instagram está grande boa 16 do 3 está chegando aí carga nova e vou pessoal está chegando as caixas das havaianas escolhe lá segue lá leon shop store que eu vou lhe dar cinco por cento de desconto em cada par e valeu